Constrói-se as galerias pluviais, que é fundamental para evitar os alagamentos, mas traz-se para o rio e para o mar a poluição das ligações irregulares da rede de esgoto. Esse é o córrego Perequê, bastante complicado. Muitas ligações irregulares, centenas no município de Itapema e de Porto Belo. Isso vai para o mar e contamina as praias. Precisamos mudar essa realidade.